Admitamos. Neste país é tudo à grande e à francesa. Adoramos utilizar tudo em excesso, sem medida, como se não houvesse amanhã, sempre com a desculpa do para o caso de... para o caso de o quê? Mas vale ter a mais do que faltar, não é? Na verdade, não. Tudo tem uma medida. Acerta. Por isso, a nova máquina de lavar roupa Bosch tem um depósito que faz a dosagem automática de detergente e amaciador. Assim, só tem de o encher uma vez e ela só utiliza o que é necessário em cada lavagem. Bosch. Tecnologia para a vida.